Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Hoje eu estou aqui com esse monitor da LG. Ele está apresentando o seguinte problema. Ao ligar, ligar a fonte, ligar a fonte e pressionar o botão de ligar, ele não liga. Nem aqui e nem lá, fica assim. O que nós vamos fazer? Vamos desmontar esse monitor, para a gente poder dar uma olhada internamente nas placas e ver como é que está por dentro. Bom, está aí. Fiz a desmontagem dele completa. Aqui já não tem mais nada. A tela dele está ali, tudo certinho. E a placa dele principal está aqui. Dando uma analisada, fazendo uma análise visual dessa placa, eu já encontrei o defeito. O defeito está nesse CI aqui. Note que ele está com um furo aqui em cima. Vou mostrar no microscópio. Olha aí. Onde eu vou colocar lá. Está vendo esse furo? Esse furo aqui, bem próximo aqui da marcação do pino 1. Ok? Então, é esse o defeito desse monitor. Esse monitor, ele é um LG. Vamos ver se eu consigo pegar as especificações dele aí. Deixa eu botar. Olha, está aí. Ele é um LG Flatron 20M37AA-B. Notem, pessoal, que ele foi produzido em março de 2017. Nós estamos em agosto de 2018. Pouco mais de um ano, ele já veio a dar problema. Ok? Por curiosidade, eu dei uma olhada no valor. No valor dele. Olha só. Tem ele aqui, mas na verdade, eu vou mostrar para vocês aqui. Olha aí o valor dele. R$369,00. Isso sem o frete, é claro. Bom, aqui o que acontece? Esse CI, eu vou tentar ver se eu encontro o outro CI. Para poder colocar aqui, na verdade, olhando aqui pelo microscópio, você vê aí, o P7908P, SGK54D. Esse é o CI. Vou dar uma pesquisada, vou ver se eu encontro esse CI para poder fazer a substituição. Então, vamos ver se esse monitor vai voltar à vida. Porém, como eu não tenho ele aqui, isso aqui vai demorar um pouco. Eu vou ter que passar o orçamento para o cliente, ver se ele vai aceitar. Se ele aceitar, eu vou comprar o componente. Depois que eu compro o componente, eu vou esperar chegar para depois fazer a solda. Ok? Aqui é o seguinte, pessoal. Caso o cliente não aceite o orçamento, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Ok? De uma análise de um monitor da LG. Caso o cliente aceite, eu dou continuidade a partir daqui. Ok? Abraços. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma